Vem desse clube privativo com apartamentos de dois e três dormitórios. Você sentiu, né? Que aqui tem muito lazer. E tá bem localizado, né, Carmen? Muito bem localizado. Você tá do lado da Pompeia, na ponte da Freguesia. Você tá perto do Olímpia, você tá perto de shoppings, hipermercados, ótimas escolas. Você atravessa a ponte, você tá do outro lado. Faz o acesso com a Marginal, Tietê, Pinheiros. Tudo que você precisa tá aqui. O bairro aqui é Freguesia do Ó? Freguesia do Ó, Nobre. E você tem apartamentos aqui de dois e três dormitórios com suíte e já tem gente morando. Já. Então eu tenho duas entregas. Eu tenho pronto e tenho pra outubro. Então, conforme a tua condição, não esquenta, vem aqui, fala com o corretor, faz um planinho bom pra você. É uma entrada facilitada, você já tá no financiamento, renda de duas pessoas a partir de três mil reais. E o lazer? Você tem piscina adulta infantil, quadro esportiva, playground, salão pra jogos, quiosque e churrasqueira, uma ampla área verde, praça de entrada com pote, salão pra festa infantil, sala de estar, espaço reservado pra creche e berçário, dois salões pra festas e espaço pra academia. Então é exatamente por isso que vem desse clube privativo com a dores de dois e três dormitórios. Você tem a privacidade dos prédios e a área de lazer é totalmente separada. Agora preço? Preço a partir de 69 mil e novecentos, dois dormitórios, pronto. E você vem aqui, faz a sua condição, faz a sua proposta que nós não perdemos venda. Tem que sentar e conversar com o corretor, né? Tem, tem uma equipe campeã que não vai perder negócio. Todos os dias eles estão aqui? Todos os dias, das nove às dezenove. Telefone é 3936-1994. Ah, e tem uma coisa importantíssima. Vem conhecer o decorado. É uma cozinha como antigamente, você vai se apaixonar, vai sair do aluguel e vai comprar seu apartamento. Você sentiu, né? Não preciso dizer mais nada. Só anota o endereço aí, é Rua Santo Ubaldo, número 28, fica na altura do 1190 da Avenida Nossa Senhora do Ó. Este daqui está te esperando, é o Portal das Artes. Aproveita. Vem logo.